Vou mandar aqui porque eu estou com o message ligado, o whatsapp aqui, então se tiver algum recado manda aqui, eu sou ruim demais de leitura labial. Ah é? É, é bom, vou tomar uma cervejinha aqui para dar uma relaxada, vamos lá. Então aí você chegou lá. Cheguei em Bangu. Chegou em Bangu. Cheguei em Bangu. O seu pensamento era que o pior estava por vir? Eu tinha certeza que eu ia morrer. Mas isso era o pior para você naquele momento? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque assim... Ser estuprado, espancado. Toda a tortura que você já tinha passado e que possivelmente passaria, talvez fosse melhor não passar por isso e... Então, mas entenda uma coisa. Eu seria morto. Ninguém é estuprado e fica vivo nesses casos. A pessoa é estuprada por todo mundo e eles rasgam a pessoa depois. Então assim, eu sabia que eu ia morrer. E todo mundo que estava tendo acesso a mim dizia que eu ia morrer. Então eu tinha certeza que eu ia morrer. E eu acredito, eu tenho uma visão sobre Deus, que por exemplo, Deus... Eu entendo que Deus... A linha do tempo para Deus, ela já aconteceu. O ontem, o hoje, o amanhã... Ele já sabe. Ele já sabe. E entendendo bem e lendo bem a Bíblia, eu sei que, por exemplo, todas as pessoas que receberam uma grande promessa na galeria da fé de Romanos 11, por exemplo, que é quando a Bíblia fala muito sobre fé, que é a certeza das coisas que se esperam, na convicção daquilo que a gente não vê. Porque a Bíblia diz o seguinte, todos eles receberam a promessa. Nenhum deles viu a promessa acontecer. Então eu sabia que em algum momento Deus revelaria, traria a verdade à tona e mostraria que eu era inocente. Mas eu não precisaria estar vivo para isso. Então, no fundo, esse pensamento bíblico, digamos assim, te dava um certo conforto. Se é que poderia haver algum conforto? É. Assim, durante muitos tempos, tempos e tempos... É uma vida inteira, duas, três, dentro de uma, não é, cara? Durante muito tempo, eu achei que a qualquer momento eu iria morrer. Durante muito tempo. Eu recebi ameaças de morte mais do que o normal de uma vida inteira. E físicas, ameaças físicas, porque ela vazava meu endereço. Porque se eu tivesse que mudar, eu tinha que avisar o juiz. Eu tinha que avisar por escrito e dizer onde eu estava. Automaticamente, ela tinha acesso a tudo isso. Mas pode ter ou ela tinha porque estava com o juiz na mão? Não, pode ter, porque ela era a que estava dando a queixa. Então, ela tinha acesso ao processo. A questão também da distância, do distanciamento, né? É, então ela tinha acesso. Então, ela vazou meu número de telefone, ela vazava endereço. Então, tinha gente que batia, ficava fazendo plantão na porta para me matar. Era nessa vibe. Caramba. É. Tá, aí você chegou na cadeia. É, em Bangu. Em Bangu. A recepção foi daquele... Extremamente feliz e calorosa. Daquele jeito que só o Bangu... Só o Bangu tem a oferecer. Só o Bangu tem a oferecer. E aí, depois... Como é que foi a história que você falou com os cacereiros? E você, do artigo... Cara, essa... Mano... Essa... Tudo bem, te rendeu uma surra, te rendeu. Mas chega a ser... Mas que você, porra... Mitou, mitou. Mas, mano... Olha só. Eu nunca tinha estudado código penal na vida, velho. Eu sabia o que todo mundo fala. Um 7-1. Entendeu? Ah, fulano é um 7-1. Mas eu não sabia mais nenhum tipo de artigo. Eu não sabia de que eu estava sendo acusado direito. Eu sabia que era um estupro. Mas eu não sabia nem que tinha qualificações de estupro. Sim. Entendeu? Sim. Então... Eu cheguei lá. E os dois caras que me receberam, a mim e outros presos, a gente ficou pelado, fica de frente para a parede, eles fazem todo aquele... Tinha mais alguém junto? Tinha outros presos que foram recebidos ao mesmo tempo. Tá. E aí eu fui separado, a gente tira a roupa, aí eles fazem aquela vistoria, rasparam minha cabeça, e aí começou, qual artigo? O artigo pede para você falar o seu nome, a sua profissão, e aí pede para você falar o artigo. O artigo que você foi enquadrado. O artigo que você foi enquadrado. Mas eu não sabia o que era isso. Sim, sim, eu sei que não. Entendeu? E eu não fazia ideia do que ele estava dizendo. E eu falava, não estou entendendo. E eles começavam a gritar, eles usam muitos palavrões. Eles começavam a gritar. E eu entendo porque eles lidam com pessoas perigosas. Então eles têm que tentar manter um respeito ali dentro. Teoricamente, você era de alta periculosidade. De alta periculosidade. Provavelmente, dentro dos presos, você era o pior, que estava chegando ali na cadeia. Digo... Exatamente, porque tinha muita gente que estava indo preso ali por pensão. Entendeu? Entendi. Ou por Maria da Penha. Então, assim, cara, eles me tratavam com uma agressividade, um ódio muito grande, até, não sei, para tentar manter um nível de hierarquia. Respeito. Medo, né? Medo, claro. E aí eu falava, cara, não sei do que você está falando. Não sei do que você está falando. E aí começaram a bater. E eu falei, mas qual artigo? E aí eu já meio que entrava em desespero. Cara, depende, é definido, indefinido. Tem a ver com pronome? É o quê? É porque é O, A, L, C, 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 M, comigo. Sabe, que artigo? Não tinha nem os pronomes indefinidos na época. Eu não fazia ideia, cara. E aí cada batida que eles davam, eles diziam. Eu nunca vou esquecer 217A. Não fazia ideia. Era A ainda. Era o primeiro. E aí, meio já quebrado, né? Porque eles têm uma técnica de bater para não deixar marca. E aí eles me levaram para a cela. E me jogaram lá dentro, pelado. E eu escuto até hoje o som da cela batendo. Atrás de mim. E aí um deles falou assim, ele é estuprador. Quem estuprar primeiro a gente não bate. É incrível, cara, porque eu ouço o som da cela. Eu ouço nitidamente. Eu sinto o peso da porta da cela, da grade. E aí eu fiz a oração da cruz. Eu falei, Deus, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Porque o meu corpo cabe aqui. E eu só falei, por favor, que eu morra rápido. Eu falei isso com Deus. Por favor, por favor. Que eu morra rápido. E aí eu abaixei. Fiquei naquela posição fetal, né? E aí eu não sei quanto tempo. Se foi segundo, se foi minuto, se foi hora, não sei. Para você foi uma vida. Ah, sei lá, cara. Uma pessoa que eu não lembro qual foi. Eu lembro dos presos, mas eu não lembro quem foi. A primeira pessoa que tocou em mim. Encostou a mão assim. E aí eu levei aquele susto, né? E tal. E aí eu só lembro da mão estendida. Era uma camiseta branca. Aí o outro me deu um short. E o outro me deu uma chinela da Vaiana Preta. E durante os sete dias, eu acho que eu fiquei lá. Eles nem dirigiam a palavra a mim. Nem levantavam a cabeça. Eles falavam comigo de cabeça baixa. E eles não sabiam quem eu era. Os carcereiros não disseram que eu era de altíssima periculosidade para eles. Só disseram que eu era pedófilo. E eles falavam comigo de cabeça baixa. E não dá para explicar isso. Porque eu penei muito lá dentro, pela mão dos carcereiros. Eles deixavam a comida estragar para me dar. Eu não tomava café, não tomava pão, não comia pão. Nada disso eles não davam para mim. Não tinha água, nada. Então, assim... No entanto, que quando explodiu na mídia, que eu já estava preso, e aí eu não tinha como me defender, que os helicópteros começaram a sobrevoar a Bangu, que o diretor da penitenciária viu o assunto na mídia, ele desceu desesperado, porque ele estava com medo, porque ele tinha certeza que eu estava morto. E aí ia cair no colo dele. Exatamente. Por que ele não foi para uma cela especial? Por que o cara morreu? Cadê o corpo dele? E você tem faculdade, não era nem para estar lá. Mas eu não tinha como mostrar. Não tinha documento. Mas você era uma pessoa pública e todo mundo, pelo menos, sabia de alguma coisa da sua vida. Exatamente. E aí chegaram lá na cela e eu estava lá, intacto, sentado naquele negócio de cimento, que é tipo uma beliche, mas é de cimento. E aí eles me colocaram, me tiraram de lá, me colocaram em uma outra cela sozinho, nos dois últimos dias, tentando me manter. Aí me deram comida, me deram colchonete, me deram lençol. Eles se trataram dignamente, digamos assim. Não sei se existe digno lá dentro. Não, tudo bem, mas dentro do que você tinha passado. É. E aí eu virei um animal de circo. Porque as pessoas iam lá para me ver. Entendeu? Eu virei exposição. Eles ficavam batendo na cela para eu aparecer, porque eu deitava, aí escondia a cabeça assim, eles ficavam batendo. A gente quer... Fulano veio ver, fulano veio... Tipo, exposição. Até que, no sétimo dia, o meu advogado conseguiu um habeas corpus e eu saí de lá. Pelo mesmo juiz que tinha definido a medida da prisão, o mesmo juiz revogou. Tá. Mas aí você nunca mais voltou. Não. Graças a Deus. Não. Enfim. É, porque o habeas corpus, ele não é definitivo, né? Você tem que ficar renovando. Por isso que eu estou te perguntando isso. E aí você chegou em casa... Quer dizer, você chegou onde? Eu cheguei naquele apartamento daquela menina que eu tinha emprestado. Minha mãe estava lá. Me esperando com o meu irmão. E cheguei lá. Bom, deve ter sido, na sua cabeça, a melhor recepção do mundo, né? Eu não sei, porque eu não lembro direito. Eu estava em estado de choque já. O pouco que eu tenho, parece que eu entrei em... Eu fiquei catatônico. Então, eu sentei na cama e eu acho que eu fiquei três dias, se eu não me engano, parado, imóvel, olhando para o nada, sem comer, sem tomar banho. Eu cheguei, tomei um banho, porque eu queria tomar um banho de água quente. Eu comi alguma coisa. Minha mãe conta isso. E aí eu sentei na cama e fiquei. Catatônico. Parado. 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 Parado.